Olá, eu sou a Vanessa, sou arquiteta e sou preparadora na Casais, na obra de Belas Loto 12. Na minha função de preparadora, o PROCOR é fundamental, porque precisamos, tudo o que precisamos está aqui, não é? Tem as especialidades todas, tem a arquitetura, tem a estrutura. O PROCOR veio dar um passo em frente, numa direção fundamental em que temos mais vantagens. Uma das vantagens é que conseguimos fazer os meetings, as reuniões por aqui. Temos outra coisa importante que é as fotografias que nós tiramos da obra, conseguimos colocar em pastas diferentes para ser mais fácil localizar aquilo que procuramos. Todos os dias fazemos o diário do que foi feito em obra, podemos registrar com fotografias, com desenhos ou com notas. É importante esta comunicação, porque ao colocar aqui a informação, quem está no PROCOR, a equipa consegue ler o que foi feito. Em termos de desenhos, é espetacular, porque toda a informação está aqui. O facto de não existir papel faz com que não existem desenhos obsoletos em obra. Tudo o que está em funcionamento, está de acordo, está dentro da plataforma. É fácil nas reuniões de obra, por exemplo, estarmos a ver uma planta de alvenarias ou uma dúvida de alvenarias e chegarmos facilmente ao projeto de mecânicas da AVAC ou de águas e esgotos e conseguir fazer a compatibilização dos projetos no tablet. Conseguimos fazer os pedidos de esclarecimento aqui no PROCOR, é o RFI, que logo as nossas dúvidas podemos colocar notas e elas vão diretamente para as pessoas que fazem parte do PROCOR. No caso desta obra temos o fiscal e o dono de obra e conseguimos facilmente fazer os pedidos e receber as respostas. Nós conseguimos falar com o encarregado e com o TAU no pedido de materiais. Se é necessário algumas tampas ou algumas curvas ou de tubo de esgoto, nós conseguimos facilmente colocar toda a informação aqui no tablet e o pedido. Sem estar com eles, eles recebem uma notificação e conseguem ver quem colocou e o que é necessário. O PROCOR, como eu disse, é uma ferramenta fundamental e fantástica porque a equipa toda está cá dentro. Conseguimos ter todas as equipas de obra, todas as especialidades e temos a informação na palma da nossa mão. Recomendo, é uma plataforma que eu recomendo. É muito boa e faz toda a diferença no desempenho da obra. Facilita imenso o nosso trabalho e é de facto fundamental para o funcionamento da obra. Legenda Adriana Zanotto